DJ Brizola, larga aquela, mano, aquela, tá ligado, mano Hoje, hoje, hoje eu vou pro bailão, pra sarravar os bundão Hoje eu vou pro bailão, pra sarravar os bundão Tô de copão na mão, e sarrando o xerecão Tô de copão na mão, e sarrando o xerecão Sarraki, sarraki, sarraela, sarraki, sarraki, sarraela Hoje eu vou pro bailão, pra sarraki, sarraki, sarraela Hoje eu vou pro bailão, pra dar as minas da favela Hoje eu vou pro bailão, pra dar as minas da favela DJ Brizola, larga aquela, mano, aquela, tá ligado, mano Hoje, hoje, hoje eu vou pro bailão, pra sarravar os bundão Hoje eu vou pro bailão, pra sarravar os bundão Tô de copão na mão, e sarrando o xerecão Tô de copão na mão, e sarrando o xerecão Sarraki, sarraki, sarraela, sarraki, sarraki, sarraela Hoje eu vou pro bailão, pra dar as minas da favela Sarraki, sarraki, sarraela, sarraki, sarraela Hoje eu vou pro bailão, pra dar as minas da favela